O presidente Joe Biden deve anunciar hoje em Washington a participação dos Estados Unidos no financiamento do esforço do Brasil para lidar com o desmatamento e a proteção da Amazônia. O presidente Lula chegou a Washington ontem à noite, ele vai se reunir com o Joe Biden. Ainda não se sabe como vai ser esse anúncio, o valor também para o Brasil, para esse fundo Amazônia, que a Europa já participa, mas os americanos vão sinalizar a intenção de que os recursos sejam canalizados por meio do fundo Amazônia, esse que já existe a participação de países europeus, mecanismo que foi desmontado por uma iniciativa do governo de Jair Bolsonaro. Na Europa esses recursos foram congelados, enquanto o desmatamento aumentou de forma exponencial, mas agora com a entrada do governo Lula, a Europa desbloqueou esses valores, e os Estados Unidos querem incrementar esses valores. Esse é um ponto, essa questão climática, muita gente critica bastante, é importante também, faz parte da política, especialmente da pauta da esquerda, é importante. Mas é que tem outros assuntos também que interessam bastante a todo mundo, inclusive vai ter esse encontro. No final do encontro, os dois países devem emitir um comunicado conjunto, certamente, para falar dessa reunião, vai ser muito rápido. O Lula vai à Casa Branca, vai ser no Salão Oval da Casa Branca, vai ser à tarde, esse encontro deve durar uma hora. A primeira-dama, Jill Biden, deve se encontrar também com a primeira-dama do Brasil, numa reunião paralela ali. Então, vai ser uma reunião rápida, mas significativa e importante aí, o Brasil se aproximando fortemente dos Estados Unidos.